E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trading. Quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, sobre análise do preço. Aqui você aprende realmente como fazer uma análise correta do gráfico. Bom, já que é véspera de feriado, véspera de Natal, vou deixar um presente para vocês, que eu sempre deixo aqui. Talvez você ainda não adquiriu. Este book aqui é inteiramente grátis, você pode entrar no meu canal do Telegram e fazer o download dele. É um ebook com 16 padrões de candle, que todo trader tem que saber. São candles de entrada, de padrões de entrada. Então, você vem aqui no meu canal, no Treinamento Hunter, que está no link aí, na descrição ou no ícone do banner do canal. Mensagem fixada, vai ter os links para download. E aí você vai fazer o download. E aí você vai ter o ebook inteiramente grátis. E o que você vê aqui dentro do canal do Telegram? Você vê o resultado dos alunos, como o Michel. Feliz Natal também é Michel, mandando um 8 a 1 aqui. Cristiane, falando que o treinamento do Hunter mudou tudo na vida dela. Felicidades também, Cristiane, Feliz Natal. Você vai ver o Erisvaldo aqui, mandando um 6 a 1. Falando, achei os padrões mesmo sendo o ATC. Claro, não importa se é mercado aberto ou fechado, quando você tem conhecimento técnico. Então, está aqui o Erisvaldo fazendo suas entradas, 6 a 1 batendo meta. Aqui é Gisele, Feliz Natal também, próspero novo, Gisele. Fazendo um 6 a 1 aqui no mercado, mandando seus resultados. Então, aqui você vai ver os links do YouTube, vai ver resultados dos alunos. Você que também não é do treinamento, pode fazer parte aqui deste canal do Telegram, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem para mim aqui no direct do meu Instagram. Lembrando que eu respondo quem me segue. Aqui tem um link, neste link contém tanto o meu WhatsApp, como a página de aquisição do treinamento, que está ainda com 60% de desconto. Então, corra, aproveite essa oportunidade se você quer aprender. O acesso é vitalício e o Tira Dúvidas é direto comigo, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver o que os gráficos têm a nos oferecer hoje. O SD-CHF é o primeiro ativo que está aqui. Vamos ver o que o SD-CHF nos apresenta aqui. Tem uma região ali que eu não consigo ver ali no passado. Vou comprar aqui, porque tem uma região aqui. Olha essa região aqui, travando o preço ali. Cadu, ela é capaz de travar o preço e segurar o preço ali? Sim, você tem que identificar regiões. Então, às vezes, tem gente, por exemplo, que usa uma média móvel. Ah, Cadu, a média móvel está indicando que o gráfico está comprado, aliás, está vendido. Por exemplo, se você tivesse com uma média móvel aqui, a média móvel ia estar indicando que o mercado está vendido, porque a média móvel está trabalhando acima aqui dos topos. Ótimo, perfeito. Você vai entender que a tendência está de queda, que o mercado está trabalhando vendido. A média móvel vai te mostrar isso. Porém, por que eu não gosto de alguns indicadores ou não utilizo indicadores? Porque a prática, às vezes, não vem de acordo com a teoria. Está lá, entrada perfeita. Está vendo? Entrada perfeita. Qual é esse movimento aqui? Eu deixo no gráfico. Eu já expliquei para vocês esses dias. O 1, 2, 3. E por que eu fiz esse movimento aqui do 1, 2, 3? Por causa da estrutura do gráfico, da região que ele está trabalhando. Então, aquele amigão que está com a média móvel aqui, a média móvel está assim. A média móvel está aqui, fazendo isso aqui, passando por aqui. Vou dar um exemplo. Ela está passando por aqui. Aí, ele pensa assim, bom, fez esse candle aqui nessa região. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma venda. Por quê? Porque ele vai buscar o fundo que está aqui embaixo. Aí, ele vai e faz a venda. O que acontece com ele na hora que ele faz a venda? O preço reverte. Por que o preço reverte? Porque existe região da estrutura do gráfico. E olha onde está essa região. Está lá no passado. Existe uma estrutura gráfica que não deixa o preço continuar ali naquela região. E mostrando que essa tendência possivelmente já chegou ao final. Então, se você analisar o gráfico como um todo, como um padrão, mesmo vendo essa tendência aqui, você já consegue identificar isso que eu estou falando. Você não vê aqui que aconteceu aquele movimento clássico. Eita, não era isso. Aquele movimento clássico que todos vocês conhecem, mas ninguém sabe aplicar. Que é o ombro, cabeça e ombro. Esse é um movimento clássico que acontece todos os dias, porém, nem todos sabem aplicar. Por isso a importância de identificar uma região, gente. Para aprender a operar regiões, você tem que aprender como operar um suporte resistência, como operar uma tendência. Você tem que entender todo um contexto gráfico. Todo um significado gráfico. Toda uma movimentação gráfica lógica. Identificou a melhor região? Sabe aplicar um padrão gráfico? Sabe aplicar um padrão de vela? Gatilho de entrada vai encaixar naquele movimento? Está dentro do contexto? A ação do preço na região mostra realmente que essa região está definida? Essa região chegou à máxima dela? A região está própria para ser executada dentro daquele movimento gráfico que o gráfico fez? Então, é hora de fazer a sua entrada. Então, aprenda como operar nas melhores regiões em suporte resistência e opções binárias. Que isso vem com conhecimento técnico e análise gráfica. Como escolher uma melhor região? Como fazer as marcações nas melhores regiões? Como operar nas melhores regiões? Como utilizar o suporte resistência nas melhores regiões? Como utilizar tendência nas melhores regiões? Porque este movimento aqui, eu estou trabalhando tendência e eu estou fazendo uma compra em tendência. Porém, eu preciso trabalhar o suporte para entender, trabalhar tendência. Então, operar tendência e operar suporte resistência, gente, eles trabalham juntos. Não tem como separar as duas coisas. Elas trabalham juntas, entendeu? Então, vamos lá. Vamos lá para mais um ativo. Vamos ver o que o ativo temos que oferecer. Euro JPY. Euro JPY. Gráfico chegando nessa região. É uma região que pode corrigir o gráfico? É. É uma região que pode corrigir o gráfico. Gráfico chegou aqui. Gráfico chegou ali. Fez movimento. Aqui é a máxima da região. Ali é a máxima da região. Mas o gráfico já está perdendo força ali. Já está deixando um candle ali, minúsculo ali na região. Vamos ver se eu já posso pensar em fazer uma correção ali ou não. Subiu. O gráfico subiu. O gráfico parou. O gráfico subiu. O gráfico parou. Está indeciso. Vou fazer uma entrada aqui. Porque o gráfico não teve força para romper essa região. E vamos ver o que ele vai nos apresentar. Por que essa região? Eu já entrei nessa região. Porque ele chegou nessa região aqui. Apresentou uma fraqueza de movimento. Tendência esticada. Olha de onde saiu essa tendência. Por isso que você tem que entender o contexto de região. Região aqui engloba tanto o fechamento desse pavio como essa região aqui embaixo. Então, tudo isso aqui é uma região. Tudo isso aqui é uma região. Onde que ele pode corrigir? Ele pode corrigir em qualquer movimento dessa região. Você entendeu? Tudo isso é uma região. Agora, o que vai fazer ele corrigir em uma região? Ou deixar de corrigir em uma região? Aí, são as outras questões técnicas que vão englobar no movimento gráfico. Olha ele me tirando. Olha ele me tirando do trade. Foi buscar lá em cima. Sem problema. Euro, SJPY me tirou do trade. Vou entrar novamente na região aqui. Com juros e correções monetárias. Ele me tirou do trade. Ele veio buscar aqui a máxima da região de novo. Eu entrei. Está vendo? Por que do loss? Eu estou falando para você da importância da região. Hoje, nós estamos trabalhando sobre a importância da região, de operar a região. Ele tem um movimento aqui e tem uma região em cima. Ele foi buscar acima de novo. Ele fez um baita do movimento. Se eu tivesse volume aqui, eu saberia aguardar um pouco. Ele veio na máxima. Justamente na máxima. Eu, quando eu entrei, eu entrei aqui nessa região aqui, na mínima. Então, nós temos a primeira posição de região, que é essa amarela. Temos a segunda região de correção, que é essa outra aqui. E ele veio buscar justamente acima. Entendeu? Então, às vezes, está lá. Muitas pessoas tomam loss por causa dessas regiões. E é normal isso, gente, acontecer. Porque é questão de conhecimento técnico. Olha só. O que ele veio fazer aqui o movimento? O gráfico veio, fez esse movimento, veio aqui. Quando ele fechou aqui, eu já fiz a minha venda. Mas você viu? Quando eu mostrei o espaço da região, eu mostrei para você que a região poderia ir até lá, naquela máxima daquele pavio. O que aconteceu? Tomei o loss. No último segundo, ele me deu um loss. No último segundo. E me tirou do trade. Mas eu entendi que a região estava ali para segurar. Que ele não teria força, por causa desse candle, para buscar a máxima lá no pavio. E ali, eu já corrigi com juros e correções monetárias, fazendo ali um 2x1. Dois. Duas entradas. Um loss aqui. E mais um loss aqui. Aliás, mais uma entrada positiva aqui. Uma positiva, uma negativa e duas taxas positivas, fazendo um 3x1 aqui. O que eu quero dizer para você hoje? Eu quero dizer para você que essas regiões são de suma importância. Quanto mais você aprender a fazer marcações em regiões, quanto mais você entender as melhores regiões, quanto mais você souber operar nas melhores regiões, melhor será o seu trade. Vamos aqui para mais um gráfico. Vamos ver se a gente encontra uma outra definição de região aqui. Novamente, o gráfico chegou na região. Está fazendo um movimento aqui. Essa região aqui, que seria tecnicamente 50%. Deixa eu olhar lá no passado. Tem região segurando. Tem região segurando o movimento. O que esse trade pode fazer aqui? O que esse gráfico pode estar querendo fazer nessa região? Um movimento de queda, ele não está tão claro na sua movimentação, se ele tem força de continuar uma queda. Então, vou sair do movimento, não está tão claro. Porque na região você tem que englobar tanto um padrão de venda, ou um padrão de compra, um padrão que se encaixe ao movimento. Então, este movimento pode estar trabalhando a seu favor, mostrando que ele está com lógica ou não naquele movimento. Estou vendo essa região aqui, mas eu não consegui identificar lá no passado algo que me mostre a força do movimento. Ele pode estar também já fazendo correção aqui, fazendo fundo, fundo aqui, e pode estar fazendo um fundo aqui nessa região também para buscar uma tendência de alta. Vamos ver? Vamos ver se o gráfico já vai continuar fazendo um movimento ali? Vamos ver, movimento, entrei. Ele tem uma região aqui que pode travar? Aqui tem uma região que pode travar. Porém, olha o que o gráfico está fazendo aqui. Ele está fazendo aquele movimento clássico de fazer fundos mais altos que os fundos anteriores. O que é isso? É definir região. Definir minha região. O que eu preciso definir na minha região? Suporte e resistência. Entendi o canal, entendi a máxima, entendi a mínima. Então, eu sei que eu posso trabalhar na máxima, eu sei que eu posso trabalhar na mínima. Quando eu vou trabalhar na máxima ou vou trabalhar na mínima, eu espero que o gráfico chegue ali e faça um padrão. Fez um padrão de vela? Fez um gatilho de entrada? Eu já sei o que eu posso, então, aplicar ali naquela região. Mas essa região já tem que estar definida no meu pré-trade. O que é uma definição de pré-trade? Antes de eu apertar o botão, eu já tenho que saber se aquela região eu vou trabalhar comprada ou vendida. Então, por isso, a importância de saber marcar as melhores regiões. Está lá, entrada perfeita. Por isso, a importância de saber marcar as principais regiões, de saber marcar as melhores regiões, de saber trabalhar o gráfico da forma correta, de saber como operar regiões, como fazer, saber ler o gráfico para executar a melhor entrada. E tudo isso, gente, que eu estou falando tem a ver com o contexto gráfico, tem a ver com as técnicas da análise gráfica. Quando você aprende a marcar as regiões, entender a ação do preço na região, que é o price action, para executar junto a um padrão de vela, para executar junto àquele gatilho de entrada, as coisas vão ficando mais claro. Mas isso tem a ver com as técnicas da análise gráfica. E você pode trabalhar isso no mercado aberto, pode trabalhar no mercado fechado. Então, fiz a minha entradinha aqui, identificando aqui a região. Por quê? Dá uma olhada. Ele veio, tem uma região aqui, segurando ele aqui no passado. A região segura ele no passado. Ele não tem força de queda. Deixa padrão de alta. Então, eu sei que ele pode fazer mais um candle até essa região. Então, eu posso trabalhar assim uma compra. Ah, Cadu, mas você está contra uma tendência. Sim, mas essa tendência, olha como ela já está trabalhando. Ela já fez essa correção profunda. O gráfico já está demonstrando que ele está perdendo força. Inclusive, aqui é a região que ele vai corrigir. Com certeza ele vai corrigir. Ele não vai sair rompendo com tudo, porque lá no passado também tem região para travar. Então, uma entrada positiva, mais duas taxas aqui, 3 a 0. Aquele loss que eu tomei, que eu entrei aqui no fechamento, ele foi buscar 3 a 1. E mais uma entradinha aqui, 4 a 1. Tranquilo, operando o ATC, fazendo aqui valer os resultados, valer o conhecimento técnico. O que eu quero falar para você? Se você tiver a esperança de aprender a ser um analista gráfico, entender como é que funciona o gráfico, para identificar as melhores regiões, para saber marcar as melhores regiões, para saber operar as regiões de suporte e resistência, as melhores regiões, saber operar tendência. Porque para você operar tendência, você tem que saber suporte e resistência. E assim por diante. Você precisa identificar ali qual é o padrão de vela que está acontecendo na região. Você vai ter que identificar ali o gatilho de entrada na região, o melhor gatilho de entrada para aquela região. Porque quando você define a região, você já sabe o que o gráfico está fazendo. Você simplesmente espera um sinal gráfico para você fazer a sua entrada. Porque a região está definida. É igual o futebol, por exemplo. O campo não está definido, as marcações. A grande área não está definida. O pênalti não está definido. Ou seja, as regiões estão marcadas. O que você tem que fazer é usar a tática para trabalhar dentro do campo, dentro das regiões. Eu sei que a analogia aqui é um pouco esdrúxula, mas é para você entender. Ou seja, quando o gráfico está marcado nas melhores regiões e você já entendeu o contexto, o que o gráfico está fazendo nas suas movimentações, pronto. As regiões estão definidas. Aí você só precisa esperar um sinal de entrada. você só precisa esperar um gatilho de entrada, um padrão de entrada, um padrão de confirmação, aquele padrão de vela que te mostre naquela região que já está marcada, já está definida, o que você deve fazer. E aí você vai ver que utilizando o price action nessa região das técnicas que a análise gráfica nos ensina, você vai ter consistência, você vai conseguir sair positivo todos os dias, desde que você realmente tenha conhecimento técnico e aprenda, tá bom? Eu passei hoje mesmo aqui para também trazer essa aula para você e também dedicar a você um feliz Natal. Hoje é véspera, vocês estão com suas famílias aí comemorando, muitos comemoram, que essa data seja uma data de esperança, de reflexão, de revigoramento, de entender que a nossa vida é uma dádiva divina e que a gente possa celebrar aí o nascimento do nosso Senhor, do nosso Mestre, trazendo esperança para um futuro melhor, para dias melhores, para que você e sua família sejam cheios da graça de Deus também nesse dia, tá bom? Esse é o recado que eu queria deixar para você. Se você quiser fazer parte do treinamento, quiser aprender, o treinamento está aí aberto, ele é de forma vitalícia, se você entrar nele, você vai estar nele de forma vitalícia e o Tira Dúvidas é direto comigo. Tem muita gente que entrou em contato comigo e falou assim, professor, entre Natal e Ano Novo, eu posso entrar no treinamento? Tem como fazer a quizão? Tem. Eu não viajo porque eu já trabalho numa cidade turística, então os meus parentes que vêm me visitar, então eu não vou viajar, eu vou estar aqui trabalhando, eu vou estar aqui subindo vídeo para vocês, eu vou estar atendendo aluno, se você quiser entrar no treinamento, venha, aproveite, venha fazer parte desta família Hunter, onde nós verdadeiramente aprendemos análise gráfica, é só você entrar em contato pelas mídias sociais que estão aqui nos links, ou diretamente pelo link aqui de aquisição que está abaixo. Vamos aí mudar essa vida, como disse a Cristiane ali, o treinamento Hunter está mudando a minha vida, como de muitas, mas muitas pessoas mesmo, tem pessoas aí com casa própria, com carro próprio, cumprindo seus sonhos, outras simplesmente pagando só as contas do dia a dia, do pão nosso de cada dia, o que me deixa feliz é isso, saber que eu tenho aprendido, porque uma coisa eu aprendi na vida, quanto mais eu transbordo da minha sabedoria às pessoas, quanto mais conhecimento eu levo às pessoas, pela sabedoria que eu tenho, mais eu tenho sabedoria, e mais Deus me retribui com sabedoria, isso é um ciclo da vida, então eu não tenho problema nenhum no treinamento em ensinar você de verdade, em tirar suas dúvidas, em te ajudar, eu não tenho problema nenhum isso, só que eu preciso que tenha pessoas realmente que queiram fazer isso, pessoas realmente que queiram aprender, e queiram viver do mercado, tá bom? fica com Deus, um Feliz Natal, te vejo numa próxima aula, num próximo trade, fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.